Vem aí para fazer a dublagem de Simone, a garotinha Mirella. Vem cá, Mirella. Ah, Mirella. Suas festas de amor disparou Quem sabe estão para mim, pra você e para mim? Essas festas são contigo, onde quer que você vá No teu risco, no teu jeito e na luz do teu olhar Tão certeza se te tragam e te enchem de amor Essas festas são contigo, onde quer que você vá Se você levou a flechada do amor No reclame do curtido, ele é trabalhador Dia vem, dia vai, ele vem pra te pegar Não esquentar, vai com tudo, você vai se apaixonar Olha lá, lá no céu que chegou Tuas festas de amor disparou Que tradição para mim, pra você e para mim Essas festas são contigo, onde quer que você vá No teu risco, no teu jeito e na luz do teu olhar Tão certeza se te tragam e te enchem de amor Essas festas são contigo, onde quer que você vá Olha lá, lá no céu que chegou Tuas festas de amor disparou Que tradição para mim, pra você e para mim Essas festas são contigo, onde quer que você vá No teu risco, no teu risco, no teu jeito e na luz do teu olhar Tão certeza se te tragam e te enchem de amor Essas festas são contigo, onde quer que você vá Ah, mas que dublagem bonita Mas como é seu nome? Mirela Mirela, mora onde Mirela? No Mirassol No Mirassol? Mas você fez uma dublagem bonita Que coisa linda Tá aí? Eu quero convidar você para a estreia do programa da Priscila, tá certo? A estreia da Priscila, eu quero você cantando e dublando no programa da Priscila, certo? Provou? Tá certo? Quer ganhar o que agora? Me dá o microfone? Vai lá, escolhe o... Hoje, hoje o programa, ó, hoje o programa tá dando tudo, aproveita, aproveita que tá dando tudo, aproveita, aproveita, vai lá Escolhe, vai lá, tira, pega É isso que você quer? Mas olha, a Esquisita mandou um berço bonito, olha Olha, com a bonequinha dentro É esse berço, tá certo? Bote o microfone dentro pra dormir com ela Bota o microfone, um beijo, um beijo Ai, tchau E aí, meus amigos, minhas amigas E aí, meus amigos...